da 19ª legislatura. A presidência solicita aos deputados e às deputadas que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Jesus Santos de Souza, vereador de Águas Formosas. Encaminhando as demandas e reivindicações dos funcionários do consórcio que opera na Macro-Nordeste, Jequitinhonha. Oficio do senhor Honório de Oliveira, presidente do CISDeste. Encaminhando a situação da frota de ambulâncias do SAMU da região de Juiz de Fora e o impacto no atendimento da população. E-mail do senhor Paulo, recebido através do fale com as comissões, solicitando que a comissão manifeste o apoio ao projeto de lei federal número 72-2012, que inclui os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no programa de saúde da família. E-mail do senhor Aluísio Machado, solicitando que a comissão intervenha junto ao governo do Estado para verificar a possibilidade de mudança de lugar da ETE, estação de tratamento de esgoto, na cidade de Sete Lagoas. Oficio do senhor Lauro Coelho Júnior, procurador da República, prestando informações relativas ao requerimento número 1456-2019 sobre o arquivamento do procedimento preparatório para impedir a interrupção do fornecimento de medicamentos oncológicos no município de Divinópolis, visto que o pedido é completamente genérico e não trouxe nenhum elemento concreto, informando ainda que esse assunto já foi tratado no âmbito de inquérito civil. Oficio do senhor Marcelo José Ferreira, procurador da República, em substituição na Procuradoria da República de Direitos do Cidadão, prestando informações relativas ao requerimento número 10.322-2018 sobre o arquivamento do procedimento preparatório para apuração de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos federais destinados à saúde, visto que não há elementos de prova ou informações suficientes para o seu regular procedimento. Oficio do senhor Carlos Eduardo Amaral, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento número 757-2019 sobre o valor investido para a construção do Hospital Regional de Juiz de Fora. Oficio do Gustavo Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda, justificando sua ausência na audiência pública, que é debater as condições de atendimento do SAMU. Oficio do senhor Carlos Eduardo Amaral, secretário de Saúde de Estado, prestando informações relativas ao requerimento 934 sobre as diretrizes da política de saúde mental no Estado. Oficio do secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo, prestando informações relativas ao requerimento 1454-2019 sobre o montante de recursos financeiros repassados ao município de Januária. Oficio do senhor Leonardo Augusto Bousada de Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Barão de Monte Alto, prestando informações relativas ao requerimento 1579, que pediu providência para vários municípios para que debatessem as medidas de prevenção e controle da dengue. Oficio do secretário estadual de Saúde, prestando informações relativas sobre os valores financeiros repassados a todos os CACONs e UNACONs do Estado. Oficio do senhor Samir Carvalho Moisés, prestando informações relativas ao requerimento que pediu providências para o pagamento dos recursos em aberto destinados à rede Cegonha e à Casa de Apoio à Gestante e à Mãe Puérpera. Oficio do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado e Governo, que pediu providências para equacionamento dos restos a pagar relativo às ações e serviços públicos da saúde. Oficio do senhor Samir Carvalho, prestando informações relativas ao requerimento que pediu providências para pagamento dos recursos em aberto destinados à política estadual de saúde mental, alco e outras drogas. Oficio do senhor Samir Carvalho Moisés, prestando informações relativas ao requerimento que pediu providências para a reativação, bem como a apresentação do cronograma de funcionamento e plano de trabalho do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra. Oficio do senhor Samir, prestando informações relativas ao requerimento que pediu providências para o pagamento de incentivo financeiro para o cofinanciamento da atenção primária à saúde. Oficio ainda do senhor Samir Carvalho, prestando informações ao requerimento que pediu providências para a reativação do cronograma de funcionamento e plano de trabalho do Comitê Técnico de Saúde Integral da População de Lésbicas, Gays e Bissexuais. Oficio do senhor Samir Carvalho, prestando informações relativas ao requerimento que pediu providências para o pagamento de recursos em aberto destinados à política estadual de promoção à saúde. Oficio do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado do Governo, prestando informações relativas ao requerimento que pediu providências para assegurar o cumprimento do mínimo constitucional na área de saúde. Oficio do senhor Samir Carvalho, prestando informações relativas ao requerimento que pediu providências para implantação e diretrizes de metas da saúde aprovadas nos eixos temáticos. Oficio do senhor Samir Carvalho, prestando informações relativas ao requerimento que pediu providências para fortalecer os pontos de atenção à rede da saúde psicossocial. Oficio do senhor Samir Carvalho Moisés, prestando informações relativas à prestação de conta dos recursos transferidos do Fundo Estadual de Assistência Social e do Fundo Estadual de Saúde. Oficio do senhor Samir, prestando informações ao requerimento que pediu providências para reativação do cronograma de funcionamento e plano de trabalho do Comitê Estadual de Prevenção à Mortalidade Materna e Infantil. Oficio do senhor Samir, prestando informações ao requerimento que pediu providências para implantação do cronograma de funcionamento e plano de trabalho do Comitê Técnico Estadual e Saúde Integral da População do Campo. Oficio do senhor Dante de Matos, prestando informações relativas ao requerimento que pediu providências para viabilização de cronograma social que permita o acesso de idosos e pessoas carentes nos termos Antônio Carlos de Postos Caldas. Oficio do senhor Marcelo José Ferreira, prestando informações relativas ao requerimento sobre o arquivamento do procedimento preparatório para apuração de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos federais destinados à saúde, visto que há elementos de prova ou informações suficientes para o seu regular prosseguimento. Ok. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 9.924, de 2019, em primeiro turno, para o qual foi designado o relator, o deputado Eli Tarquinio. Passamos à segunda parte da ordem do dia, em sua primeira fase, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Eu passo agora a presidência para a deputada Rosângela Reis, para que ela faça apreciação do projeto de lei de minha autoria. Projeto de lei número 5.455, de 2018. Agradeço ao deputado doutor Wilson Batista. Projeto de lei de número 5.455, de 2018, autoriza o Poder Executivo a habilitar no Estado centros especializados em diagnósticos de neoplasia maligna e da outras previdências de autoria do deputado doutor Wilson Batista e, na ausência do relator, redistribuo a matéria para o deputado Elismar Prado e indago se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Elismar Prado. Aparecer para o segundo turno o projeto de lei 5.455, de 2018, da Comissão de Saúde. Relatório de autoria do doutor Wilson Batista, proposição e análise autoriza o Poder Executivo a habilitar no Estado centros especializados em diagnósticos de neoplasia maligna e da outras providências. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, vem a proposição agora a esta comissão para receber o parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 11, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189, do regimento interno, segue a anexa à redação do vencido, que é parte desse parecer. O projeto em análise desautorizar o Poder Executivo Estadual a habilitar centros especializados em diagnósticos de neoplasia para a realização dos exames necessários para diagnosticar e tratar precocemente a doença. O Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria operacional com o objetivo de avaliar a implementação da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, quanto ao acesso a serviços de diagnóstico, cujos resultados foram publicados no Acórdão 1944, de 2019, do Tribunal de Contas da União, plenário, de relatoria do ministro Augusto Nardes. As análises desenvolvidas nessa auditoria evidenciaram que a intempestividade do diagnóstico de câncer se deve a diversos fatores, entre os quais a deficiência na estrutura da rede de exames diagnósticos ofertados pelo SUS. Os elevados tempos de espera para a realização dos diagnósticos podem produzir consequências graves para os pacientes, como a diminuição das suas chances de cura e do tempo de sobrevida. A auditoria apresentou proposta de encaminhamento ao Ministério da Saúde para que elaborasse um plano de ação com algumas medidas a serem adotadas com o desenvolvimento de programas para estruturação da rede de atenção à saúde em relação aos principais exames para diagnóstico de câncer e análise de viabilidade de criação de centros regionais de diagnóstico de modo a orientar e ou incentivar as secretarias municipais e estaduais de saúde em sua implementação. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição, alegando que a matéria, ao tratar do acesso à saúde, se inseria no âmbito de competência legislativa concorrente. A comissão, no entanto, apresentou o substitutivo nº 1 com a finalidade de sanar o visto de iniciativa da proposição em sua forma original. Tal substitutivo propôs acrescentar dispositivos da Lei nº 22.433, de 20 de 12 de 2016, que dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia maligna. A Comissão de Saúde, ao analisar a matéria do ponto de vista do mérito, concordou com o posicionamento daquela comissão, entretanto, com a intuitude de aprimorar o texto e adequá-la à tecnologia legislativa, apresentou o substitutivo nº 2, que foi na forma aprovada no plenário. Na forma do vencido, a proposição altera a Lei nº 22.433, de 2016, estabelecendo que a rede pública de saúde do Estado utilizará infraestrutura, equipamentos e tecnologias adequados à realização dos exames necessários para a confirmação do diagnóstico de neoplasia maligna e poderá também adotar como medidas a contratualização dos serviços de atenção ambulatorial especializados na realização dos exames e capacitação e qualificação de profissionais de saúde. Entendemos que a proposição, na forma do vencido, poderá contribuir para a realização de forma tempestiva dos exames necessários para o diagnóstico do câncer, melhorando, assim, a qualidade de vida das pessoas com suspeita da doença. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria a favor da aprovação do projeto em estudo. Conclusão, diante do expulso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.455, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Devolvo a presidência para o deputado doutor Wilson Batista. Declaração de voto, deputada Rosângela Reis. Muito obrigado ao deputado, deputado Lismar Prada, deputada Rosângela Reis, pela aprovação desse projeto. Nós sabemos da importância imensa que é esse projeto. Eu acho que é um dos momentos que, verdadeiramente, nós vamos estar enfrentando o câncer no Brasil. O Brasil ainda é um país que diagnostica o câncer em fase muito tardia. Ou seja, mais de 60% dos pacientes são descobertos em estágio 3 e 4, onde já não há mais possibilidade de cura. E o que é interessante hoje, no enfrentamento ao câncer, é você descobrir o câncer no estágio 1 e 2, onde tem aí possibilidade de cura. E esse nosso projeto, ele partiu de uma lei de nossa autoria, que é o diagnóstico do câncer em 30 dias. Só que após, para você ter essa lei efetivamente sendo cumprida, é necessário que crie os centros de referência para que a pessoa possa ter acesso a esses exames. Olha ali, nós estamos vendo ali, olha para você ver, um câncer de mama inicial. Você pode ver essa mama esquerda da paciente, ela foi totalmente ressecada e reconstruída de imediato. É uma cirurgia que a gente fez lá no Hospital São Paulo em Murié. Você vê que a paciente praticamente fica sem nenhuma cicatriz, com a mama toda reconstruída, um dia apenas de cirurgia, ela já está praticamente com a possibilidade muito grande de estar curada e sem outros tratamentos agressivos. Mostra um outro. Essa também é uma outra paciente. Você vê que com uma pequena cicatriz, um tumor inicial, a paciente não fica sem nenhuma sequela, ela tem a sua doença removida, por ser uma doença pequena, com cerca de menos de 2 centímetros. E complementa com a radioterapia, às vezes não precisa quase nenhum mais de tratamento. Pode passar o próximo aí. Enquanto que você... Pode passar? Enquanto que você encontra, assim, pacientes, olha, onde o tumor já está avançado, comprometendo quase toda a mama, essa paciente passou por diversas unidades de saúde, já está com uma mamografia alterada há mais de ano, mas só que ela ainda não encontrou, até hoje, a biópsia da mama. É essa que a nossa preocupação é pacientes passarem anos, porque não confirmou o diagnóstico que é a biópsia e, portanto, não pôde iniciar nenhum tratamento, nem cirurgia, nem quimio, nem rádio. Hoje, essa paciente já tem uma doença avançada, certamente essa doença já deve estar comprometendo outros órgãos, é uma doença provavelmente sem possibilidade de cura, o paciente vai ficar aí anos fazendo quimioterapia, meramente paliativo, o Estado, o governo vai gastar com ela mais de 100 mil reais, enquanto que, se ela fosse encontrada a doença lá no início, ela, com apenas uma internação, com menos de 10 mil reais, ela ficaria curada. Hoje, nem com gastos de 100, 150, 200 mil reais, a gente consegue mais curar essa paciente. Então, é isso que o médico não quer encontrar no seu dia a dia do trabalho. É uma doença avançada, por uma dificuldade do sistema público de ter prestado uma assistência para ela oportunamente e ela ter tido um diagnóstico inicial e ter sido curada. Fora outros aspectos, pacientes com doenças avançadas, muitas das vezes, às vezes, nem conseguem reconstrução, a paciente fica sequelada. Se for fazer uma reconstrução, são com técnicas muito complexas, às vezes, o paciente nem acaba não aceitando a reconstrução. Pode passar aí... Ali nós temos pacientes com reconstruções, mas você vai ver que, olha, é uma reconstrução mais trabalhosa, exige rotações grandes de retalho para poder reconstruir aquela mama, às vezes, com sequela, com complicações. Então, o ideal é tratar, como eu mostrei para vocês, o câncer no estágio inicial, que há tanta reconstrução quanto os tratamentos são muito menos agressivos. Pode passar aí... Ali nós estamos vendo um paciente com tumor de pele que estava na fila de um hospital oncológico há meses, operou conosco também no hospital, que não é um hospital oncológico, mas isso eu acho também hoje um grande erro do Ministério de Saúde, é exigir que todos os pacientes que tenham câncer sejam operados em hospitais de câncer. Nós sabemos que tem muitos hospitais Brasil afora estruturados com cirurgiões oncológicas que permitem fazer cirurgias adequadamente oncológicas, permitindo cura e, às vezes, evitando que esses pacientes enfrentam filas enormes nos hospitais de câncer. Esse também é um novo passo que a gente tem que convencer o Ministério da Saúde, é permitir que esses pacientes sejam operados, desde que os hospitais sejam estruturados, mas operados em hospitais gerais, porque nós sabemos que hoje tem cirurgiões oncológicas em quase todos os hospitais maiores no Brasil. Então, é outro desafio que a gente vai ter que demonstrar para o Ministério da Saúde. Então, meus amigos, eu gostaria aqui de agradecer a aprovação desse nosso projeto, que permite ao Estado, autoriza o Estado a criar centros especializados dedicados às biópsias, dedicado ao diagnóstico, antecipado ao diagnóstico do câncer. Porque nós estamos vendo ali, o diagnóstico do câncer atrasa no SUS, em até 80% dos casos, são descobertos em estágios avançados. Isso porque os pacientes passam mais de 200, às vezes 270 dias, que é a média que um paciente hoje espera para conseguir uma biópsia no Sistema Único de Saúde. Então, muito obrigado, presidente. A declaração, presidente. Com a palavra, o deputado Elismar Prado. Quero apenas agradecer a deputada Rosângela Reis, também rapidamente agradecer, parabenizar o doutor Wilson Batista pela iniciativa do projeto. Para mim, é uma honra ter feito aqui o relatório, participar dessa luta. Quero parabenizar, que é fundamental, a lei dos 30 dias, porque o diagnóstico do câncer realmente não pode esperar de forma nenhuma quem tem câncer tem pressa. Isso faz a grande diferença na vida de milhares de pessoas que procuram atendimento. Inclusive, parabenizar aqui o deputado Elton Prado, que foi o autor, o grande articulador, para a criação da primeira comissão especial de combate ao câncer na Câmara Federal. Eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido, o Brasil precisa melhorar os seus números, e um deles é esse, dessa iniciativa do doutor Wilson Batista, que é essa celeridade nesses processos, no diagnóstico. E, para isso, todo o sistema de saúde tem que se preparar para atender a pessoa com dignidade. A gente sabe que grande parte, 90% dos casos de câncer, inclusive maligno, tem cura, mas o diagnóstico rápido e o acesso do paciente ao tratamento faz a grande diferença na vida dessas pessoas. Então, quero parabenizar, dizer que é uma honra, e dizer que a gente vai somar forças junto com o deputado, o doutor Wilson Batista, no sentido de que o Estado, não digo o governo, que o Estado, o Poder Público, se prepare para isso, para atender com dignidade. Somos favoráveis ao projeto e à criação dos centros de diagnóstico. Inclusive, já foi aprovada a lei federal também, sancionada a lei dos 30 dias, que dá o direito do paciente do SUS ao exame de biópsia, no prazo máximo, em 30 dias, contados a partir do pedido médico. E queremos que Minas Gerais se prepare, se estruture para fazer esse atendimento também. Parabéns, doutor Wilson. Com a palavra, deputada Rosângela Reis, pela ordem. Presidente, eu não posso deixar aqui também de deixar a minha mensagem, o meu manifesto, de, primeiro, parabenizar a V. Exª pela atuação aqui nessa casa, pela luta, principalmente, no que tange a área da saúde, pela melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu sei que o senhor aqui é um batalhador. Depois que o senhor entrou aqui nessa casa, muitos avanços tiveram nessa área da saúde, em projetos de lei, que pudesse aqui trabalhar a prevenção e o diagnóstico nesses casos, como foi colocado aqui, foi tratado, que são os casos de diagnóstico de câncer. E esse projeto de lei é um projeto de lei importante, que ele vem antecipar um problema que vai gerar ainda mais problemas ainda para as pessoas e também para as famílias. E nós temos aí, hoje, dependendo do sistema SUS, a maioria das pessoas, que desde demanda uma mamografia, até mesmo uma ressonância magnética, um ultrassom, e que não está no acesso dessas pessoas. Dependendo do SUS, ficam dependentes do SUS, não têm um plano de saúde. E elas demandam aí realmente essa espera. Essa espera, espera, e que espera por um mês, por dois, por cinco, por um ano, e causa problemas, como foi apresentado ali, e que, às vezes, não tem mais uma solução. E isso mexe com as pessoas, esse tratamento de saúde, e, às vezes, a pessoa não tem onde bater na porta e procurar um médico. O sistema da prefeitura, quando vai na prefeitura, no município, ela também não tem solução para o caso. Então, isso nós temos deparado com muitas pessoas que não conseguem. E até os centros de oncologia também. Chega num ponto que os centros de oncologia, eles têm, sim, o procedimento para viabilizar o serviço, mas não têm a porta de entrada também. Então, isso aí também fica muito difícil, muito complicado. Então, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pela sua atuação e por esses projetos importantes que têm trazido a essa casa, para que possa o Estado realmente dar celeridade, dar celeridade nos atendimentos. Conta comigo, vamos trabalhar também para que o plenário possa, tenho certeza que, no plenário, todos os deputados também farão coro, e darão apoio a esse projeto de lei. Vamos trabalhar que, no plenário também, ele seja votado. E, com muita honra, poder participar desta comissão aqui, nesse momento, e de aprovar um projeto que é de fundamental importância. Parabéns à Vossa Excelência. Muitíssimo obrigado, deputada Rosângela Reis. Eu acho que, realmente, esse projeto, ele vai dar uma ferramenta para que a Secretaria do Estado de Saúde e o governo do Estado possam criar esses centros do diagnóstico, porque existem duas etapas hoje no enfrentamento ao câncer. É o tempo de espera até o diagnóstico, que esse seria o intervalo do diagnóstico, é onde as pessoas estão realmente esperando por meses, por quase anos. E o intervalo do tratamento, ou seja, do diagnóstico até o tratamento. Então, o intervalo maior hoje, que a gente sabe, o gargalo é esse. É da queixa do paciente, daquela suspeita de ter câncer, e até o dia de confirmar, e o paciente ter a biópsia confirmando, para que ele vá até um centro oncológico para iniciar o tratamento. Porque todos os hospitais que tratam do câncer hoje, os centros oncológicos, ele exige, para que o paciente seja matriculado no hospital, para que o paciente possa ser admitido no hospital, eles exigem a biópsia. E é isso que os pacientes não estão conseguindo fazer oportunamente. É a biópsia. Porque hoje o SUS paga por uma biópsia de mama, por exemplo, a Lismar Prato, cerca de R$ 78. Só a agulha para fazer essa biópsia, aqui é uma agulha especial, custa quase R$ 100. E ainda tem o acréscimo do ultrassom, de outros materiais, medicamentos, anestésicos, a estrutura do hospital, para fazer essa biópsia. Então, o que o SUS paga, não dá para que as pessoas, que os médicos realizem essas biópsias. E é por isso que o paciente fica esperando por meses, e a doença vai se agravando a cada dia. E já tem estudos no Brasil, e até com literatura internacional, mostrando que, a partir de 90 dias que o paciente está convivendo com a doença, ele, a cada semana, já começa a adentrar na fase de incurabilidade. Ou seja, ele já passa para aquela fase onde a doença já não tem mais possibilidade, às vezes, de ser removida, e aí o paciente vai fazer tratamentos paliativos. Então, daí a importância do paciente, a partir do momento que já apresentou aquele sintoma, uma suspeita de câncer, ele ter, no máximo, até 90 dias para iniciar o tratamento. Então, seria 30 dias para o diagnóstico, e depois ele tem ainda uma etapa que é de estadiar a doença, para saber a extensão da doença, e planejar o tratamento, que aí poderia durar mais 60 dias. Então, o paciente estaria começando o tratamento com menos de 90 dias, que é o período, a janela de oportunidade, que quem tem câncer hoje pode ter essa janela de cura. Então, é por isso que a gente insiste muito nessa necessidade de antecipar o diagnóstico do câncer. Isso vai permitir que muitas pacientes possam ser curadas, com tratamentos menos agressivos e com muito menos custo para o Estado. Se um diagnóstico desse, você conseguir, com esse centro, com essa estrutura para confirmar o diagnóstico do câncer, cada paciente diagnosticado ali no estágio 1 e 2, o Estado vai gastar com ele menos de 10 mil reais. Enquanto que cada paciente desse, que passa para o estágio 3 e 4, onde o paciente vai fazer quimioterapia durante um ano, dois anos, e tratamentos paliativos, o Estado vai gastar com esse paciente mais de 100 mil reais. Ou seja, cada diagnóstico antecipado é uma economia para o Estado, para os cofres públicos, de mais de 100 mil reais. Então, por que não oferecer, investir mais no diagnóstico? Ontem eu estava no Ministério da Saúde, eu, debatendo com a Comissão de Oncologia do Ministério da Saúde, deixei muito claro para eles que um pecado que nós estamos fazendo hoje com os pacientes oncológicos é o diagnóstico tardio, é não antecipar esse diagnóstico. Porque, quando a gente antecipa o diagnóstico, gasta-se menos, cura-se mais quando diagnostica-se mais cedo. Então, eu acho que essa é a intenção desse projeto nosso, e está aí aprovado, e vamos agora aguardar a boa vontade do governo do Estado. Agradecer também a presença do deputado doutor Jean Freire. Jean Freire, você é sempre importante aqui na comissão. Vossa Excelência, como médico, como defensor do povo do Vale do Jequitinhonha, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco na comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 3.136, 2019, em turno único, requer que seja encaminhado ao Secretário Municipal de Saúde de Juiz de Fora pedir informações sobre as especialidades médicas e os tipos de atendimento realizados no Hospital Pronto-Socorro. Doutor Mozart Teixeira. Requerimento da delegada Sheila. Esses requerimentos agora são para ser votados? Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que aprovam permanecem quando se encontram aprovados. Requerimento do deputado doutor Paulo, 3.151, 2019, requer que seja feito voto de congratulações com o senhor Sérgio Ribeiro da Silva e José da Silva Neto pela criação e desenvolvimento do PBS, um cimento que proporciona intervenção, um dolor no tratamento de cáries e afins. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 3.171, em turno único, que seja encaminhado ao Secretário Municipal de Saúde e juiz de fora, pedido de informações sobre o motivo de alteração na forma de marcação de exames no PAN Marechal. Requerimento da deputada, delegada Sheila. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em turno único, requer que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providência para ampliação do número de consultórios de rua no município, com aumento das equipes envolvidas, de modo a ofertar a assistência necessária à população das nove regionais da capital. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento da Comissão de Participação Popular, requer que seja formulado voto de congratulações com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pela parceria com a Fundação Emominas. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 3.363, 2019, em turno único, que seja feito voto de congratulações com a Semig Saúde, pela conquista da melhor pontuação da categoria no índice de desempenho da saúde suplementar. Requerimento, deputado Duarte Bechir. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento, deputado Bruno Engler, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde e ao secretário de Estado de Planejamento, pedir de providências para disponibilização de recursos financeiros necessários, aquisição de equipamentos para o Hospital do Câncio de Uberlândia. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento, deputado Dalmo Ribeiro Silva, seja feito voto de congratulações com o Grupo Santa Casa de BH, por ter sido eleito no anuário Época Negócio 360, a melhor empresa de saúde do Brasil em 2019. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Passa a palavra ao deputado Jean Freire para que ele faça o uso da palavra para a apresentação do seu requerimento. Obrigado, senhor presidente. Eu estou apresentando esse requerimento, senhor presidente, queria solicitar, de vossa excelência, a possibilidade de votá-lo hoje para a criação de modiáles no município de Aimorés. Aqui no requerimento está para fazer audiência lá, mas a audiência não necessariamente precisa ser feita lá, pode ser feita em Belo Horizonte, para a gente debater. É até melhor que ela seja feita em Belo Horizonte para debater a criação de modiáles. Pois não, deputado Jean Freire. Vamos colocar em votação o requerimento do deputado Jean Freire para que seja realizada a audiência pública no município de Aimorés para debater o serviço de modiáles nesse município e região. Em votação, requerimentos. Deputados que eu aprovo, permaneçam quando se encontram. Aprovado. Requerimentos que serão recebidos hoje para ser votado na próxima reunião. Requerimento do deputado Mauro Tramonte. Seja formulado, vote congratulações com a Uniodonto Poços de Caldas. Requerimento do deputado Coronel Henrique. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedindo informações sobre a suspensão da resolução da Secretaria Estadual de Saúde que realiza comércio varejista de carnes no âmbito do Estado de Minas Gerais até a efetivação da necessária revisão do seu artigo para a previsão legal da responsabilidade técnica do médico veterinário para as atividades reguladas pela referida resolução. Serão votados na próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.